Música E é sobre corrida de rua que eu converso agora com Alexandre Carvalho, que é médico da Confederação Brasileira de Voleibol, médico também da Federação de Triatlon do Estado do Rio de Janeiro e também diretor técnico da Clínica de Medicina Esportiva. Você sabe que pode, deve participar com a gente dessa conversa, mandando as suas perguntas ou comentários pelo telefone 0-21-2273-5020 ou através das nossas redes sociais, o arroba Canal Futura e o Canal Futura Oficial no Facebook. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Júlia. É para entender, por que é tão importante a gente tomar esse cuidado inicial nessa prática da corrida de rua? Bom, primeiro, nós precisamos saber se o nosso corpo está apto a isso ou não. Às vezes, existem várias doenças que, às vezes, no exercício físico é que você consegue percebê-las. Então, é importante, previamente, fazer algumas avaliações. E outro, para você organizar o que você vai fazer dentro do seu exercício físico. Não é simplesmente, como ele falou, de botar um tênis e sair correndo. Não é isso. Você tem que se organizar, fazer um incremento gradativo de carga, volume, enfim, para quê? Para que você não consiga, para que você consiga ter benefícios dessa própria prática, que é maravilhosa. Bom, entre elas, um dos benefícios é a questão da pressão, os batimentos cardíacos. Mas, nesse início de corrida, existem riscos que oferecem diretamente à saúde da pessoa que está iniciando e nunca praticou uma corrida de rua? Sim, sem dúvida. Só para você ter uma ideia em números, se você não faz exercício físico e vai se exercitar hoje em um exercício de uma intensidade um pouco moderada, alta intensidade, a sua chance de ter algum problema cardíaco é de 107 vezes maior do que se você tivesse parado. Só que, com o treinamento, você vai evoluindo esse treinamento e esse risco cai para duas vezes. Isso porque o corpo precisa ir se adaptando. Perfeito. A gente percebe também um aumento enorme na quantidade de competições de corrida de rua e as pessoas vão aderindo. Existe uma necessidade também de preparo para praticar esse tipo de disputa? E quais os riscos de se sair correndo e participar simplesmente de maratonas de fim de semana? Esse é um grande problema, porque essas provas, para quem já participou, sabe que ela é prazerosa. Você tem bastante gente correndo, amigos e de uma hora para outra você começa a correr num ritmo quando você vê se está correndo duas, três vezes mais do que você estava prevendo antes. E nesse aumento de intensidade, sem estar preparado, que estão os principais riscos. E aí, pensando em coração, o exercício é muito protetor para o coração. Quando você olha o exercício em um coração, ele é maravilhoso. Só que quando você faz fora da zona, de uma zona de treinamento, você coloca esse coração em risco, com arritmias, com aumento de pressão arterial, inclusive hipertensos podem fazer o exercício, podem praticar a corrida, não só podem, como devem, mas dentro de patamares pré-determinados, que ele vai conseguir fazer o que ele quiser. A gente tem uma questão aqui, o Ricardo de Maricá, do Rio de Janeiro, ligou aqui pra gente. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Ele disse que teve problemas na lombar por correr. Ele pergunta o que ele deve fazer. Lombar, coluna lombar, é um alvo importante, porque todo o seu peso corporal, você pensa que você está correndo, você tem todo o impacto do seu corpo, ele se distribui, vai para o tornozelo, joelho, quadril, coluna. E a coluna, ele é o eixo de suporte, então você tem, ela é instável. Então, quando você tem muito impacto, a tendência é você machucar a coluna. Se você se proteger, fizer exercícios específicos para proteção articular, e hoje tem isso, estar alongado, né, e saber correr na superfície correta, na intensidade correta, você consegue diminuir a probabilidade de lesão. Claro, pode ter, cada caso é um caso. Mas reduz o risco. Reduz o risco, sem dúvida. O Alexander de Jesus, do Paraná, obrigado Alexander, ele diz que tem um ano que corre e sem orientação médica. Então, ele pergunta se ele deve, mesmo já correndo, se ele deve passar por uma orientação médica, uma revisão agora. Sem dúvida. Eu acho que essa orientação médica, primeiro, é para ele se sentir seguro, saber que ele pode efetivamente fazer. E não significa que ele correu dois, três, quatro, cinco anos, ou ele, no caso, um ano, que ele não vai ter algum evento agora. Então, quanto menos risco tivermos, melhor. A gente consegue fazer exercício com mais qualidade. E aí, diminuindo o risco mesmo de problema de coração ou qualquer outro problema mais sério. A Simone, do Rio de Janeiro, também ligou para a gente. Ela disse que ela corria até 2007 e ela apresentou uma arritmia cardíaca. Ela pergunta se é possível voltar a fazer exercícios. Sim. Depende de qual a arritmia e qual foi a resolução que ela deu para isso. Hoje em dia, tem métodos super seguros, chamado ablação, que se você descobrir qual é a causa dela, você vai lá no coração e queima essa área que está ruim, a rítmica, e você pode ter uma vida praticamente normal. Agora, cada caso é um caso. Obrigada, viu, Alexandre, pelas respostas ao público também e pelas questões aqui do programa. Até uma próxima. Obrigada a você também que ligou aqui para a gente. Você, Simone, Ricardo e Alexander, por ter participado aqui do Jornal Futura.